sejam muito bem vindos aqui ao abrigo 76 eu sou o daniel hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tive muitas dúvidas durante o meu início na edição de vídeo que era qual era o volume ideal volume ideal da voz volume ideal da música volume ideal dos efeitos sonoros quantos decibéis eu coloco é menos 10 menos 20 menos 30 é menos 6 é o mais alto possível então nesse vídeo eu vou responder todas essas dúvidas e para aqueles que curtem meu trabalho considerem também se inscrever aqui no canal ou também se tornar membro do canal para se tornar membro basta clicar no botão seja membro e se tornar-se um assinante do canal assim você vai ajudar na produção de novos conteúdos e vamos ao vídeo antes de decidir qual vai ser o volume de seu áudio você precisa saber que ele tem que estar no mínimo nivelado eu tenho esse áudio aqui e ele já está nivelado você fecha que ele está numa faixa de volume de mesmo nível se você tiver o áudio nivelado de várias formas diferentes você ainda precisa normalizar seu áudio eu já ensinei como normalizar áudio aqui no canal através do audacity eu vou deixar a playlist aqui na descrição e se vocês precisarem fazer o tratamento básico de áudio primeiro assistam esse vídeo agora vamos ver aqui a questão do volume todo o programa de áudio precisa ter um medidor de picos senão você não vai ter como se basear no seu nível de volume de áudio eu vou tocar esse áudio aqui e vocês vão ver qual é o nível que ele está esse vídeo aqui a abertura que eu gravei para esse vídeo então observem sejam muito bem vindos aqui o abrigo 76 eu sou o Daniel hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tive muitas dúvidas durante o meu início observe que tá aqui entre menos 18 e menos 12 o volume para voz para você começar a sua edição o ideal é que ele fique aqui em menos 6 isso não é consenso entre todo mundo que é dita isso é algo que eu aprendi com o tempo e um volume confortável é menos 6 muita gente é dita colocando aqui perto do zero mas por experiência própria em alguns aparelhos de celular áudios que chegam perto do zero que já estão estourando isso não é errado mas como existem muitos tipos de celulares diferentes eu tenho essa margem de segurança colocando a voz em menos 6 assim fica alto e confortável de ouvir então a primeira coisa que você precisa fazer é dar um ganho de volume é que isso aqui venha a menos 6 se eu tô em menos 12 tenho que chegar em menos 6 preciso crescer de 5 a 6 decibéis eu vou colocar aqui 5.5 e agora vamos ouvir sejam muito bem vindos aqui o abrigo 76 eu sou o Daniel hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tive muitas dúvidas durante o meu e aqui já chegou em menos 6 ficou confortável quando eu for exportar eu ainda posso dar um ganho vídeo no geral aqui com mais três decibéis caso eu queira realmente tirar o máximo de volume que eu puder mas geralmente os meus vídeos estão em menos 6 no áudio agora vamos adicionar uma música aqui existem músicas que são mais presentes e menos presentes e existem músicas que tem variações essa daqui por exemplo no início é um pouco menos presente e no meio aqui ela já tem uma presença muito maior vocês podem observar isso pela waveform aqui ela está em 0 decibéis não tem nenhum tipo de ganho de volume nem para positivo nem para negativo observem como vai ficar minha voz sejam muito bem vindos aqui o abrigo 76 eu sou o Daniel hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tive muitas dúvidas durante no caso aqui minha voz está em menos 6 e a música já está lá em cima isso é desconfortável e provavelmente quando chegar aqui nesta parte ainda vai ficar pior então se você quer colocar uma música de fundo comece por menos 20 decibéis eu vou colocar em menos 20 vocês vão ver que já vai dar uma melhorada sejam muito bem vindos aqui o abrigo 76 eu sou o Daniel hoje eu vou falar sobre um assunto que eu você tenha considerado que ela está aqui em menos 25 em menos 25 geralmente é onde eu trabalho entre menos 20 e menos 25 para o início do vídeo sejam muito bem vindos aqui o abrigo 76 eu sou o Daniel hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tive muitas dúvidas durante o meu início na edição de vídeo que era pronto chegou nessa parte aqui ela vai aumentar basta clicar no botão seja membro e se tornar-se um assinante do canal assim você vai ajudar na prova observem que ela tá aqui em menos 25 se eu achar que nessa parte aqui ainda tá alto eu crio um ponto e desço ela um pouquinho aqui para frente avança um pouco e coloca aqui menos 30 menos 30 é o nível que eu vou mais baixo em termos de música menos que isso eu não vou também se tornar assinantes ou também se tornar membro do canal para se tornar membro basta clicar no botão seja membro e você definindo o volume da sua voz e da sua música agora falta os outros elementos eu vou colocar uma transição aqui eu tô colocando ela em qualquer ponto do vídeo apenas para demonstrar vamos dar um play nessa transição bem se tornar assinantes ou também se perceberam o volume que ela tá ela tá muito alto tá batendo quase no volume da voz mas eu não quero isso o ideal é que não seja tão alto eu vou clicar nela e vou diminuir um pouco volume geralmente eu coloco menos 12 é um volume bem aceitável para poder você trabalhar com efeitos sonoros de transição dentre outros e ele passa e não é tão percebido assim mas ele tá presente na sua edição receberam que fica bacana desse jeito então nós já temos volume de fala forma nós já temos volume de música nós já temos volume também de efeito sonoro só leve em consideração que esses valores eles são valores que eu aprendi com o tempo com testes e tudo mais e aí respondi sua dúvida foi útil se foi então não deixe de apoiar o canal se inscreva compartilhe e comente se for qualquer dúvida comente e para aqueles que querem apoiar ainda mais o canal vocês podem tornar-se membros do canal clique no botão seja membro veja os planos que eu tenho para assinatura e e até o próximo vídeo e aí 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 e aí